Olá lagartixas e jacarezes, esse é o canal Sem Fôlego. Meu nome é Nelson Ferreira Tumeira, estamos mais uma vez falando sobre a resenha do livro. Dessa vez a resenha de número 5. Roda a vinheta! Falando sobre as páginas 6 e 7, o título chama-se Um Gostinho de Aousadia. A corrida é incrível, é uma forma de aqueles tipos de aventura sem na verdade precisar ir muito mais longe. É uma aventura que tu pode fazer sem precisar sair muito longe da tua casa. Você consegue expandir seus limites físicos e não precisa ir até o Everest. Dentro do contexto de uma vida corrida, é difícil até de dar uma saída. No balanço final, nada mais simples ou puro do que correr. Um trilho, é apenas você, a terra, água, as pedras, barro, mato. Além do exercício que você está fazendo e o condicionamento que você está conseguindo. Ou seja, é só você e nada mais. Nada que o limite, você estando no meio do mato. Bom dia! Bom dia! Bom dia!